A pergunta que muitos têm me feito, Andréia, eu fui demitido no período de pandemia, eu tenho direito ao auxílio emergencial? Ou eu tenho direito ao seguro-desemprego? Eu vou explicar aqui nesse vídeo, porque você sabe que estar recebendo seguro-desemprego é um fator impeditivo para o recebimento do auxílio emergencial. Então eu vou explicar e deixar tudo muito bem detalhado e cada situação no seu lugar para você poder entender essa situação, tá bom? Antes, eu quero agradecer você que é inscrito no canal, muito obrigado pela sua participação e interação aqui sempre no canal. Agora, você que não é inscrito, querido, se inscreva no canal, pois aqui você sempre vai encontrar a informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Bom, a primeira situação que nós temos que deixar claro é que o auxílio emergencial, ele foi criado pela lei 13.982 e estabeleceu que será pago três parcelas de 600, 600, 600 ou 1.200, 1.200 e 1.200, nesse caso de 1.200 para as mães chefe de família solteiras ou para as mães adolescentes, tá? Pois bem, e lá estabeleceu alguns critérios. Dentre esses critérios, dentro do nosso contexto aqui, refere-se ao seguro-desemprego. Lá coloca que se você estiver recebendo seguro-desemprego, você não tem direito de receber o auxílio emergencial. Então, o fato de receber seguro-desemprego afasta a possibilidade de você receber o auxílio emergencial. Outra situação que é colocada lá na lei 13.982 é que você não pode ter carteira assinada, você não pode ter nenhum tipo de vínculo formal de trabalho, tendo em vista que o auxílio emergencial é voltado, destinado para o público de trabalhador informal, sem nenhum tipo de vínculo, tá? Para o desempregado e para o microempreendedor individual. Logo, a primeira informação que nós temos que ter ciência, se você estiver recebendo seguro-desemprego, você não pode receber de forma concomitante o auxílio emergencial. Agora, se você já recebeu o seguro-desemprego, fez o seu cadastro para recebimento do auxílio emergencial posterior a isso, aí sim você terá direito de receber o auxílio emergencial. Por quê? Porque esse fator impeditivo estará, então, afastado. Você recebeu o seguro-desemprego, você não está recebendo mais, logo você tem direito ao auxílio emergencial, tá? Mas, feito esse esclarecimento, vamos agora ao fato de que você foi demitido durante esse período de pandemia. Eu vou falar quais são os seus direitos e vou explicar para você se você tem direito ou não ao seguro-desemprego. Porque as regras do seguro-desemprego mudaram com a reforma trabalhista e ficou confuso. Cheio de regras e cheio de detalhes que você precisa saber. Bom, se você for demitido sem justa causa, você terá direito às seguintes verbas recisórias. Dá uma olhada. Então, você terá direito ao aviso prévio proporcional, terá direito ao saldo do seu salário, terá direito ao décimo terceiro proporcional, terá direito às férias proporcional acrescida de um terço, terá direito às férias vencidas, caso tenha, tá? Acrescida de um terço e terá direito também à multa recisória dos 40% do FGTS, tendo em vista que você foi mandado embora sem justa causa. Bom, essas são as verbas recisórias que você terá direito. Agora, nós vamos passar para a análise do seguro-desemprego. Se você terá direito ao seguro-desemprego ou se você não terá direito ao seguro-desemprego. Antes de passar para a análise do seguro-desemprego, é importante ressaltar que o seguro-desemprego é voltado para aqueles trabalhadores que, com a demissão, não têm nenhum tipo de renda ou de forma de subsistência. Ele não tem renda ali para se manter e manter a sua família. Então, o seguro-desemprego visa alcançar essas pessoas. Então, vamos passar agora para as regras para saber se você tem ou se você não tem direito ao seguro-desemprego. Vamos à tela e vamos ver os detalhes referentes ao seguro-desemprego. Vamos lá! Então, na primeira solicitação, você tem que ter trabalhado por 12 meses, tá? E dentro de um período ali, total de meses, diz os 18 meses. Na segunda solicitação do seguro-desemprego, você tem que ter trabalhado por pelo menos 9 meses, num total ali de meses, de 12 meses. Trabalhou 9, num total de 12 meses. Na terceira e nas outras solicitações, você tem que ter trabalhado pelo menos 6 meses, num total ali de 6 meses. Primeira solicitação, ter trabalhado pelo menos 12 meses para ter direito ao seguro-desemprego dentro de um total de 18 meses. Segunda solicitação, ter trabalhado pelo menos 9 meses, dentro de um total ali de 12 meses. E na terceira ou outras solicitações, você tem que ter trabalhado pelo menos 6 meses, dentro de um ambiente de exatamente 6 meses para ter direito ao seguro-desemprego. Observados esses requisitos, você terá direito ao seguro-desemprego. Ressaltando que o seguro-desemprego é um fator impeditivo para o recebimento do auxílio emergencial. Não dá, não pode receber os dois cumulativamente. Ou recebe seguro-desemprego, ou recebe auxílio emergencial. Aí você me pergunta, Andrei, quantas parcelas que eu vou receber do seguro-desemprego? Vamos dar uma olhadinha nessa tabelinha aí que eu organizei para facilitar o entendimento. Vamos à tabelinha para saber quantas parcelas você vai receber. Vamos lá. Na primeira solicitação do seguro-desemprego, se você tiver trabalhado de 12 a 23 meses, você vai ter direito de receber 4 parcelas. Se você já trabalhou 24 ou mais meses, você vai ter direito a 5 parcelas do seguro-desemprego. Na segunda solicitação, se você tiver trabalhado de 9 a 11 meses, você terá direito a 3 parcelas. Já se você tiver trabalhado de 12 a 23 meses, você vai ter direito a 4 parcelas. Se você tiver trabalhado na segunda solicitação 24 ou mais meses, você vai ter direito a 5 parcelas do seguro-desemprego. Agora, se você, na terceira vez que você solicitar, você tiver trabalhado de 6 meses a 11 meses, você vai receber 3 parcelas. Se você tiver trabalhado de 12 a 23 meses, você vai receber 4 parcelas. Agora, se você, na terceira solicitação, tiver trabalhado 24 meses ou mais, você terá direito a 5 parcelas. Então, nós podemos notar que o seguro-desemprego varia ali de 3 a 5 parcelas, a depender da quantidade de meses trabalhados e da solicitação, se é a primeira, segunda ou terceira solicitação, conforme a tabelinha aí. Ressaltando que você não vai poder acumular seguro-desemprego e auxílio emergencial. Ou recebe o seguro-desemprego, para quem tem os requisitos, tá? E for mandado embora, né? Sem justa causa. Ou você vai receber o auxílio emergencial. O trabalhador informal, o microempreendedor individual ou a pessoa que estiver desempregada. Pessoal, compartilha esse vídeo que tem informações muito importantes, tá? Para você que é trabalhador formal e para você que é trabalhador informal. Compartilha esse vídeo, comenta qual é a sua situação. Comenta aqui para mim, que eu quero saber. Curta, comenta, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.